Música Pra mim, atualmente eu estou presidente do Partido dos Trabalhadores e ainda é solteira. Pra mim, como crescimento pessoal, é muito importante. Mas a decisão de estar aqui nesse curso, assim como mais três companheiros da minha cidade, é buscar conhecimento, buscar formação e preparo principalmente visando as eleições municipais do ano que vem. Assim porque a gente quer oferecer um diferencial para os eleitores, para a população, para a comunidade que a gente vive, a gente tem que buscar conhecimento e a formação. Música